chuvas no nordeste olá queridos e queridas do canal chuvas no nordeste nesta manhã de terça-feira 26 de março vemos a situação das chuvas no nordeste para hoje melhorando em melhorando graças a deus olha aí continua muita umidade da zona de convergência sobre o norte do nordeste especialmente a parte da manhã e do leste também mandando muita umidade olha aí atuando no leste aos poucos se reorganizando lembrando que nós tivemos esta semana um desajuste vamos dizer assim da zona de convergência intertropical nós tivemos uma forte área com massa seca e quente impedindo a entrada da zona de convergência mas aos poucos vai se reorganizando o sistema para hoje 10 da manhã chuvas no leste do maranhão norte do maranhão também chuvas chegando ao rio grande do norte e ao leste alguma chuva perdida fraquinha no extremo sul da bahia 13 horas já entra chuvas no litoral leste chegando ao agrestes do rio grande do norte noroeste do ceará já com chuvas 13 da tarde chuvas muito fraquinhas no centro leste do maranhão parte litoral também alguma coisa na região de peratriz nordeste baiano já tem alguma chuva isolada leste baiano e sudeste do piauí 4 da tarde aí a previsão é de chuvas melhorando bastante no noroeste do ceará inclusive com ponto nos aproximar aqui um ponto bem intenso ao sul de sobral toda a região ali do sul de araras do nosso amigo woston da barraca do woston com bastante chuva também norte do piauí oeste do maranhão e região de peratriz também são luiz algumas chuvas isoladas pelo sul do piauí chuva no agrestes da paraíba e pernambuco região central do rio grande norte com a chuva leste da baía extremo sul da baía já com a chuva melhorzinha vamos lá continuando 17 horas 5 da tarde olá rio grande do norte vaqueiro o homem lá da barragem das passagens traíras a barragem do furo do meio chuvas no agrestes litoral e sertão do rio grande norte 5 da tarde agrestes paraibana continua chovendo no noroeste cearense e oeste crateus também sertão de crateus centro norte do piauí centro norte do maranhão e oeste também do maranhão chuvas fracas no sul do piauí extremo sul da baía já com chuvas melhores melhor aos poucos né não é aquela chuva mas aos poucos vai melhorando 18 horas a chuva entrando para o sertão no rio grande do norte 19 horas chuvas pelo sertão potiguar região de a sul região a costa branca se aproxima de mossoró agrestes também brejo paraibana região do ceridó chuvas isoladas pelo ceará também maranhão centro norte piauí nordeste da baía alguma chuva isolada extremo sul da baía com alguma chuva vejam em termos de regiões atendidas pelas chuvas melhora né já aspersão vamos em umidade por todo canto claro chuvas são fracas ainda mas vai melhorando 10 da noite região de fortaleza com bastante chuvas todo o litoral potiguar cercado por chuvas chuva na tromba do elefante entrando por ceará e alguma coisa do sertão paraibana chuva chuva também ela e alagoas maceió 10 da noite extremo sul da baía região de petrolina baía também na juazebo da baía com chuvas fraquinhas mais presentes e aí zero hora meia-noite previsão de chegar muita chuva litoral potiguar natal agrestes já entrando chuvas segipe sul litoral norte da baía algumas chuvas sul da baía maranhão com chuvas mais fraquinhas hoje uma da manhã já da quarta-feira olha aí o que acontece pré atenção natal em atenção natal poderíamos ter chuvas muito intensas na madrugada uma da manhã da quarta-feira todo o litoral leste do norte o agrestes parte do litoral norte a região de toros e também na região de moçoró e capui canoa quebrada aracati beberibe toda aqui em fortaleza no ceará litoral também serense com baixo chuva na madrugada chuvas também chegando a recife e a joão pessoa aracaju também previsão já de uma quarta-feira bem diferenciada em já bem mais animada litoral leste baiano especialmente no sul alguma chuva pelo centro norte e sul da baía as chuvas permanece fraca na madrugada no maranhão melhorando a situação em semana santa e 4 da manhã chuvas pelo centro-sul do ceará ainda chove na região de toros ali da esquina do rio grande do norte litoral agrestes chegando ao sertão litoral do rio grande do norte da paraíba joão pessoa e agrestes mas se o aracaju o litoral norte da baía um ponto forte aqui na região de são francisco acima de barra da baía desculpem pelo ainda estou bastante gripado 5 da manhã vejo muita umidade chegando do leste para o litoral pernambuco alagoas e segipe paraíba e rio grande do norte previsão 7 da manhã chegando bastante umidade a joão pessoa recife já com muita chuva 7 da manhã quarta-feira amanhã litoral da alagoas e segipe chuvas pelo sertão do rio grande do norte e vamos ver se tem mais alguma coisa chuva entrando para o sertão aí ó do rio grande do norte 10 horas de amanhã melhorando a situação do nordeste vejam neste momento nós temos é raios bastante raios no oceano atlântico a altura ali de pernambuco alagoas segipe paraíba rio grande do norte isso quer dizer muita umidade muita chuva no litoral no desculpa no oceano com tendência de chegar ao litoral a tendência boa chuvas nesse momento deixa afastar um pouco para a gente aqui olha só chuvas nesse momento nós vemos chuvas no bastante chuvas no norte do maranhão chuvas chegando ainda fracas mas chegando ao rio grande do norte paraíba pernambuco alagoas e segipe também próximo ao ceará também aqui na na bahia olha só especialmente litoral baianos ao sul chegando boas chuvas né e o nápolis teixeira de freitas e tabuna chegando chuvas boas também o a imagem aí do wind radar wind.com mostrando olha só os raios bastantes raios no oceano atlântico a altura do litoral leste e nordestino então a esperança e isso deve acontecer até a madrugada de amanhã a chegada de umidade nós temos umidade e suspensão nós temos muitas chuvas nesse momento no oceano atlântico com todo esse movimento que houve desorganizando aí a zona de convergência a umidade desceu está aqui no litoral nordestino e a tendência é que ele chegue ao litoral nordestino desde o rio grande do norte até a baía e vai entrando para o agreste e sertão bastante chuvas no norte do maranhão como a gente viu no outro radar chuvas chegando ao rio grande do norte todo o litoral leste especialmente chuvas mais fortes no sul da baía o instituto o instituto nacional meteorologia o IMETE dando para a tarde de hoje a tarde desta terça-feira chuvas muito boa no setor norte do rio grande do norte paraíba ceará piauí maranhão outras chuvas importantes na região litoral da baía próximo a salvador chuvas secundárias em todo o território nordestino com exceção do centrão região central da baía norte da baía boa parte e sul baiana já para a noite o o IMETE prevê praticamente mesma situação com muitas chuvas no norte rio grande do norte paraíba e também o litoral e agreste pernambuco todo o ceará com exceção do extremo sul centro e norte do piauí praticamente todo o maranhão com exceção do extremo sul continuam as chuvas importantes no litoral leste baiano salvador e região e aí a previsão de somente mais seco poderia ter algumas chuvas isoladas mas mais seco a região do chapada e diamantina região central da baía sul baiano e parte do oeste pequena parte do norte da baía amigos por enquanto é isso por favor compartilhe este vídeo e seus canais até o nosso próximo encontro o o o o o